O estádio que comemora a terça-feira, 70 anos da fundação. Santos e Santo André, Santo André e Santos, é o jogo que abre a decisão do Campeonato Paulista. O Santo André chega como o segundo colocado na fase de classificação, fez uma bela campanha. O Santo André, em 21 jogos, somando os dois jogos das semifinais, tem 12 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Marcou 48 gols, ao lado do Santos, os dois times que fizeram gols em todas as partidas do Paulistão. O goleiro, Júlio César, número 1. Na defesa, 2 Cicinho, 3 Cezinha, 4 Toninho, 6 Rômulo. No meio, 5 Alê, 7 Gil, 8 Branquinho, 10 Bruno César. Na frente, 11 Rodriguinho, 9 Nunes, o time do técnico Sérgio Soares. Rodriguinho, com 14 gols, é o artilheiro do Paulistão 2010. Do outro lado, o time que conquistou 17 vitórias no campeonato. Foram 2 empates e só 2 derrotas. O ataque marcou, nesses 21 jogos, 67 gols. E vem para a decisão, o Santos de Filipe no gol número 1. Na defesa, 4 Pará, 2 Edu Dracena, 6 Durval, 3 Léo. No meio, 5 Arouca, 9 Wesley, 8 Marquinhos, 10 Paulo Henrique. Na frente, 7 Robinho, 11 Neymar. O técnico Dorival Júnior deixa hoje no banco, como fez contra o São Paulo, o André, que tem 12 gols e é o artilheiro do time. O árbitro da FIFA, o árbitro experiente para apitar o jogo, Paulo César Oliveira. Com o Ednilson Corona, Alberto Maceira, o trio de arbitragem para o jogo. O Arnaldo, César Coelho, vai ficar de olho no Paulo César. O Arnaldo costuma dizer que gosta de juiz famoso para apitar jogo importante. O que geralmente o juiz famoso é porque tem um pouco mais de experiência. E o Paulo César tem de sobra. É acostumado a apitar grandes decisões. Hoje está mais uma decisão na carreira dele. E eu espero que com a experiência que ele tenha, ele tenha bom senso para levar esse jogo sem problema. Quando você diz mais uma decisão para o árbitro, é mais uma mesmo? É mais uma e é sempre mais um desafio. Porque a decisão nem sempre é uma festa para o árbitro. Uma decisão é uma demonstração naquele momento que ele tem qualidades para estar ali no meio do campo. Os estilos dos dois times sugerem jogo ruim ou bom de apitar? Ótimo de apitar, porque são dois times técnicos que sabem jogar bola, querem jogar bola. E o juiz tem que não atrapalhar. Isso que é importante. E nós vamos começar a acompanhar a decisão do Campeonato Paulista de 2010. O primeiro jogo, o Santo André hoje com a sua camisa branca, calção azul, meia branca. O Santos está com o uniforme listrado em branco e preto. O calção preto, a meia também preta. O mando do jogo é do Santo André. Santo André e Santos aqui no estádio do Pacaembu vão fazer o primeiro jogo do Campeonato Paulista. Foram 19 rodadas no primeiro turno, na primeira fase. Todos jogaram contra todos em turno único para a classificação dos quatro semifinalistas que foram Santos, Santo André, Grêmio Prudente e São Paulo. Os dois melhores da primeira fase chegaram à decisão. Um minuto de silêncio sendo respeitado no Pacaembu. O Marcelo Bittencourt Monteiro, ex-diretor de uma das torcidas do Santos. Bola em jogo para você ligado na Globo. A decisão está rolando no estádio do Pacaembu. Santo André e Santos. Santos vai trabalhando com o Léo pelo lado esquerdo. Tocou a bola para Neymar. Devolveu para Léo. Bola de primeira. Cruzamento para a área. Vai Júlio César. O goleiro do Santo André fazer a primeira defesa. A saída dele é com o Rômulo lá pelo lado esquerdo. Toca atrás na zaga para Toninho. A defesa do Santo André já sofre pressão do time do Santos. O Neymar vem. O Marquinho chega. O time tenta se livrar. Cicinho jogou a bola no peito do Neymar. Deu o drible. Robinho está pela meia direita. Ele tocou na entrada da área. Robinho devolveu de calcanhar para Wesley. Botou na frente e bateu para o gol. Júlio César. Primeiro lance que o time do Santos envolve o Santo André. Neymar, Robinho, calcanhar. Bate firme Wesley. Pega Júlio César. Começa em ritmo bom o time do Santos. Santo André foi pressionado na saída. Bate escanteio Marquinhos. Bola para a área. Sobe, toca de cabeça, afasta o Toninho. Vai pegar o rebote. O arremesso do time do Santos. Movimentou já o Marquinhos. Paulo Henrique. Tenta jogar no fundo. Saiu da marcação. Acabou saindo também com a bola. É tiro de meta para a equipe do Santo André. O goleiro Júlio César faz a movimentação. Toca a bola para o campo de defesa ainda. Olha como o Santos pressiona. Vai de novo para fazer a marcação o Neymar. Recebe no meio. Ale. Mais abertura para Cicinho. Com o Robinho em cima dele. Ele tenta o passe. A bola chegou. No Gil. De novo Cicinho. Ele ficou no chão. Queria falta. O Juiz mandou seguir. O time do Santo André segue com a bola. A abertura do Bruno César. Pela esquerda tentou botar no fundo o Rômulo. Vai chegar. Acompanhou o Pará. Conseguiu travar a escanteio para o Santo André. Na primeira subida do time do Santo André. Que é uma equipe aqui do ABC. Região na Grande São Paulo. Um clube fundado em 1974. E repetimos. Foi campeão da Copa do Brasil de 2004. O principal título do clube. Vem o escanteio. Bola fechada. Passou pelo goleiro Toninho. Cabeceou para fora. Lance perigoso. Passou pelo Felipe. Que saiu mal. E o Santo André. Se o time do Santos teve com o Wesley a chance. Tem agora com o Toninho. A grande oportunidade. O time do Santo André de abrir o placar. Um a um nas chances. Tanto o Toninho como o próprio César. São dois zagueiros muito altos. Então essa bola parada. Significa um problema para o Santos sim. Agora saiu totalmente perdido o Felipe. O time do Santo André recupera a bola no meio. O Alê toca para o Bruno César. Fez o giro o Rodriguinho. Toma a frente o Rodriguinho. Vai para dentro da área. Mateu para o gol. O Felipe Spalma. Segunda chance do Santo André com o artilheiro do campeonato Rodriguinho. Foi para cima. Saiu do Durval. Deu trabalho para o goleiro. Vai para a cobrança de escanteio. Bola para dentro da área. Desviou Marquinhos do primeiro lance. Cruzamento feito pelo Cicinho. Volta a bola para o time do Santos. Tirou o Wesley. Bateu e rebateu. Na disputa Gil Robinho. Saiu a bola. Saiu a bola. O último a tocar nela foi o Robinho. Arremessar para o time do Santo André. São só quatro minutos. Mas o Santo André começa encarando o Casagrande. E eu acho que isso é importante para o Santo André. Principalmente nessa primeira partida. Para mostrar também que não está disposto a sofrer. Normalmente quem joga contra o Santos. Isso aí. Qualquer um grande ou pequeno. O Santos começa indo para cima. Jogando solto. E colocando o adversário em dificuldade. Poucas vezes eu vi. Um adversário que em poucos minutos dá uma resposta. E ainda dá uma outra. Dois a um em chance. Então é difícil. Nos últimos tempos assim. Eu não vi nenhuma equipe que reagiu bem rapidamente. A esse domínio do Santos. Cinco minutos chegando no primeiro tempo. O Pará toca a bola para o Wesley. Vai o Santos pela direita. Outra vez com o Pará. Fica na frente dele para fazer a marcação. O Romulo. O passe do Pará foi errado. O Gil corta pelo time do Santo André. Aí o Branquinho. Tentou ligar o contra-ataque. Não deu. O Neymar voltou. E aí houve um choque. O jogador do Santos desabou na hora da pancada. Uma primeira imagem assim. Pareceu um choque acidental entre o Neymar e o Romulo. Mas pelo jeito a dor é grande. E o Neymar. O árbitro parou o jogo para marcar a falta contra o time do Santo André. Olha o lance aí. Ele deu uma pisada estranha ao Romulo. Ele deu um passo esquisito, Arnaldo. É, não houve assim uma má intenção de atingir o adversário. Foi no choque. Ele foi de maneira estranha, conforme você disse. Pisando a bola para proteger. E ao mesmo tempo pisando o pé do adversário. Foi uma falta que o juiz não ia dar. Ele ia dar a lei da vantagem. Mas como ele viu a gravidade da falta, ele preferiu parar o lance. Kleber? É uma pisada. É uma passada assim, no mínimo, imprudente, como você diz. Não sei se ele for para pisar no Neymar. Pode ter ido para proteger a bola, mas de uma maneira imprudente. Oi. Mattsson e André já estão aqui no aquecimento, enquanto o Neymar é atendido. Torcedor do Santos e quem está vendo a final do Campeonato Paulista, independentemente da torcida, claro, espera que ele se recupere e volte para o jogo. Quem sai para a partida é o time do Santo André. Bruno César passou errado. Vem de novo. Outra vez o jogo parado. Começa meio picado o jogo. Muito parado o jogo. Alta contra o time do Santos. Neymar parece já pronto para voltar. Meio com expressão de dor ainda, mas pronto para voltar. Gil arriscou o chute para o gol. Ela passou por cima. O Felipe dá uma bronca no meio campo, que permitiu mais uma vez a articulação da jogada do Santo André. O chute para gol. Olha como recebeu com espaço. Foi para cima. Nem foi para cima. Caminhou e bateu para o gol. O Gil bateu para fora. Está aí o Neymar de gol. E a preocupação do Sérgio Soares nesse início de jogo é acompanhar a movimentação do Nunes, que praticamente foi escalado hoje. Tem um problema muscular muito sério. Pode ser que não aguente jogar o segundo tempo. Aí a responsabilidade fica para Rodriguinho, que é o vice-artilheiro do campeonato. Perde com o Ricardo Bueno do Oeste. Ele aí com a bola, tentou o lance. Chegou firme o passe do Nunes para o Rodriguinho. Veio para a marcação do Urval. Esse aí é o Sérgio Soares. Foi jogador de futebol. Foi meio campista. Chegou a ter uma passagem pelo Palmeiras. Hoje técnico do Santo André. Encerrou a carreira exatamente no meio do campeonato de 2004. Aí foi auxiliar naquela decisão. Ele saiu antes do título. Foi meio campeão jogando e meio campeão. Isso, exatamente. Como assistente, o técnico era o Pericles Chamusca na Copa do Brasil 2004. Gil domina a bola na intermediária. Vai tentando se livrar da marcação do Marquinhos. Bateu para o gol de novo. Ela explodiu no Durval. Cai com a Arouca. Tenta puxar contra o ataque o Santos. Robinho disparou pela meia-direita para o Henrique. Foi derrubado. O juiz vai pegar a pauta. E dessa vez vai dar cartão amarelo para o Rômulo. Segunda vez que o Rômulo se envolve num lance. Que fica todo mundo de olho aberto. Ele empurrou e ganhou o amarelo, Arnaldo. Exatamente. Veja na repetição que a regra é clara. Empurrou por trás cartão amarelo. E levanta o torcedor do Santos no Pacaembu. Vai para a cobrança de falta o Marquinhos. O Paulo Henrique vai para dentro da área. O Júlio César, goleiro e capitão do time do Santo André. Grita, chama atenção. O time fica esperto. Os zagueiros do Santos, Edu Dracena e Durval também vão para a área. Marca de nove minutos do primeiro tempo. Marquinhos de pé direito. Joga a bola para dentro da área. Subiu e afastou o Alê na defesa do time do Santo André. E vai tentar escapar com o Gil. Bruno César dispara. Bola para ele. Aronca vem na cobertura. Consegue bater na bola Aronca. Manda para escanteio. Percebeu que bom contra-ataque fez o Santo André. De um perigo no campo de defesa. Ganhou um escanteio lá no ataque. O Neymar continua sentindo. Veio para passar um spray aqui na canela. Muita dor. Olha ali o local exato do pisão ali, né? Foi uma torção. Tornozelo esquerdo. Olha a cobrança do escanteio. Bola para a área e a cabeçada para fora. O Romulo pisou e ele virou. E o movimento dele está bem restrito. Você vê que depois que ele voltou para o campo ele está devagar. Bateu de novo o Bruno César no escanteio. Tocou a bola no Rodriguinho. Fez o giro. Dessa vez ela não saiu. Está brigando com o Pará. Ainda fica Rodriguinho com a bola. E o Pará dá um toque sutil para tirar a bola do vice-artilheiro do campeonato. O artilheiro do Santo André, o Rodriguinho. Jogador perigoso. Que teve um começo de carreira lá no Santos. Não chegou a brilhar no time da Vila Belmiro. Olha a torcida do Santo André aí, ó. São os gritos da torcida. Está ali pertinho, atrás do gol, onde o Felipe está defendendo nesse primeiro tempo o goleiro do Santos. Bruno César. Bola para o Alê. Esse tem passagem para o time grande. Jogou no São Paulo. Chegou, mas não conseguiu o Cicinho evitar a saída. Tiro de meta para o time do Santos. Hoje, depois do futebol, tem o Domingão do Faustão. Com a estreia das mulheres na dança dos famosos. As divertidas provas do quadro sufoco e as mais loucas videocassetadas. Depois do futebol, faus do Silva e as atrações do Domingão. Tocou de cabeça o Toninho. Caio falou da altura dos zagueiros do Santo André. Agora, pouco. O Cezinha, número 3, tem 1,85. O Toninho, número 4, 1,86. Léo ficou sem a bola, ficou no chão. O juiz deu falta do Dom Rodriguinho. O clopo, a gente se vê por aqui. Itaú, aqui a estrela é você. Abra sua conta. Santos toca a bola no campo de defesa de Arouca para Pará. O Robinho abriu pela direita. O Wesley recebe pelo meio. Outra vez com o Pará. Paulo Henrique. Sai para jogar o Wesley. Ali pertinho continua o Robinho. Agora recebeu. Tentou um giro. Ficou no chão. O juiz pega a falta. Falta do zagueiro Toninho. Em cima do Robinho. Paulo César marcou a falta. O Toninho reclama. Diz que o Robinho se jogou. Então agarrou o Robinho. O braço dele nitidamente agarra. Reclama por reclamar. Mas não pode. Falta claro. Falta marcada. O Santos já cobrou. Bola do Robinho para o Pará. Vai fazer cruzamento para a área. O Neymar fica esperando. Ela veio forte demais. Ele consegue ainda fazer o domínio. Um pouco mais atrás ele tem o Marquinhos. O Santos perdeu o lance para o Cicinho. Gil. Fez a bola chegar no branquinho. A defesa do Santos conseguiu com o Aroca jogar para fora. Olha como o Pacaembu está bonito. Está lotado. Estádio do Pacaembu que foi inaugurado dia 27 de abril de 1940. Foi um dos palcos da Copa do Mundo de 1950 disputada aqui no Brasil. Terça-feira. 70 anos de Pacaembu. O aniversário do estádio. A primeira rodada. Os primeiros jogos na verdade foram dia 28. Um jogo entre Palestra e Coritiba. E outro entre Corinthians e Atlético Mineiro. O Palestra que hoje é o Palmeiras. Uma rodada dupla na inauguração. No primeiro jogo. Primeira rodada do Pacaembu. Aroca. O corte foi feito pelo Cezinho. Diga, Abel. A gente já viu duas chegadas aí do Santo André. O Dorival falou que respeita muito. Tem preocupação com essa velocidade e qualidade do Santo André. Por isso repetiu a escalação com o Pará. Mas que mesmo assim com o Pará ali na lateral direita. Dois atacantes. O Santos mantém sua característica ofensiva de atacar do início ao fim. Dorival que faz aniversário hoje. 48 anos. Vem embora o time do Santo André. Aí o Cezinho jogou pra dentro da área. Passou pelo Rodriguinho. Chegou no Filipe. O técnico Dorival Júnior. Do dia 25 de abril de 62. 48 anos. Outro que foi também jogador de futebol. Atuou. Palmeiras. Ferroviária de Araraquara. Jogou no Grêmio de Porto Alegre. Hoje um técnico. De bom prestígio no futebol. Levou o Vasco. Trouxe o Vasco de volta. A série A do campeonato. E tá aí no Santos nessa temporada de 2010 fazendo um belo trabalho. Aí está o Júnior. Técnico do Santos que conversa ali. Pelo sistema de comunicação com o Ivan. Que é o assistente dele. Vai pro arremesso lateral o time do Santo André. Lá pelo lado esquerdo. O Rômulo. Nunes. Recebeu. Com o Pará perto. Toca de novo pro Rômulo. Outra vez. Com o Nunes. Boa presença do Wesley pra fazer o corte. Tentou botar o Robinho pra correr. Corte feito pelo Toninho. Arremesso lateral. O Abel Neto acaba de se referir à escalação do Santos. O Santos tem jogado normalmente com o Neymar, André e Robinho no ataque. E o Wesley na lateral direita. Já no jogo de volta contra o São Paulo na semifinal. Usou essa escalação. Que teoricamente deixa o meio campo mais robusto. Deixa o time menos ofensivo, Casagrande? Não. É engraçado. Mas a parte ofensiva continua a mesma. Ele reforça o meio campo sem perder a parte ofensiva. Já com o André. Fica com a parte ofensiva igual a da agora. Mas perde um pouco de gente no meio campo. Então eu acho que isso aqui é mais consistente essa formação. Outra chegada aí mais forte do Toninho. Que fica mostrando a bola. Mas pegou claramente o Robinho, né? Claro que ele pode ter ido na bola. Mas furou e acertou na boca do estômago do Robinho. O Santos vai cobrar falta. O Caio vai dizer o que ele pensa dessa formação. Desse time que tem marcas. Olhadas na temporada de 2010. O time do Santos. Júlio César fica atento pra cobrança de falta do Paulo Henrique. Só rolou a bola pro Wesley. Trabalha no chão com o Neymar. O Neymar tentou dar o drible. Já no domínio. A bola voltou pra ele. Em posição de impedimento. É o que diz o bandeira Alberto Maceira. Foi uma jogada muito rápida. O Neymar não dominou na primeira. Ela foi e voltou. Tava impedido, Arnaldo? Não. Do outro lado tinha um zagueiro dando posição. Não aquele que tá marcando ele. E sim, tava na sobra. Errou o bandeira. O Caio acha que esse time do Santos continua com vocação ofensiva com a escalação, Caio? Muito, muito, muito em função do meio de campo. O Aroca, que é o primeiro volante, sai muito pro jogo. O Wesley chega. O Marquinhos chega. O Ganso chega. É um time extremamente ofensivo. Remesca da terra pro time do Santos. Para o Léo Cobrata, pelo lado esquerdo. O Parto do Arco tá dando uma pequena bronca no Sérgio Soares, o técnico do Santo André. Ele jogou a bola pra longe. Aí o Sérgio tá preocupado com os zagueiros, com os dois, o Cezinho e o Toninho, que ontem, nas entrevistas, eles não negaram que iriam tentar provocar o Neymar e o Robinho, porque eles estão pendurados. Mas pelo jogo que a gente está vendo até agora, a mais arriscada é o Toninho tomar amarelo ou vermelho, né? Até agora só um cartão amarelo no jogo pro Rômulo. Camisa número 6 do Santo André, que ia receber essa bola. No entanto, ela foi mal passada. Parece antecipou. Robinho domina. O Pará passa, o Marquinhos vem de trás, o Neymar tá dentro da área. Robinho viu bem a chegada do Paulo Henrique. Dominou, ajeitou, bateu, foi bloqueado pelo Sissinho, depois tirou o Toninho. E o rebote fica com o Santo André com o Bruno César. Nunes, em cima dele, Edu Bracena. O juiz entendeu que o Edu fez falta em cima do jogador do Santo André. O Santos fez 10 a 0 no Naviraiense, fez 8 a 1 no Guarani, jogos pela Copa do Brasil. No Paulistão, 9 a 1 no Ituano. Algumas das goleadas do Santos. Em 10 jogos dos 27 que disputou, o Santos fez mais de 3 gols nessa temporada 2010. Agora faz falta. Falta de Léo em cima de Rodriguinho. Chegou forte o Léo. E essas goleadas, Kleber, elas acontecem não é só pela qualidade e o esquema ofensivo. É pela mentalidade dos jogadores. Normalmente o time faz 2, 3, descansa, acomoda, segura o resultado. Uma das características que me agrada muito nessa equipe no Santos é que eles continuam tentando fazer gol sempre. São 18 minutos, 9 faltas no jogo. Uma falta a mais cometeu o Santo André. Essa é perigosa para o time do ABC. Bruno César na bola. Pela distância que ele toma, vai fazer cruzamento para a área. O torcedor do Santos se defende junto com o time. Bateu direto lá para dentro da pequena área. O Bruno César já viu o impedimento do Rodriguinho, marcado pelo Edilson Corona. Se ela fosse para o gol, não valeria, apesar da defesa do Felipe. Olha como já estava adiantado ali o Rodriguinho. O Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, ser mãe é ter dedicação total. O time do Santos não conseguiu se organizar ofensivamente. O Santo André recupera. A bola passada pelo Romulo para o Cicinho. Ele dá um drible do Neymar. A torcida do Santo André gosta. E aí depois o Gil erra. Apertado pela marcação do Arouca. Agora falta em cima do Robinho. Aí o Gil não falta. Dessa vez foi o Césinha que deu uma levantada ali no Robinho. Que começa realmente a ficar um pouco irritado. Olha a bola lançada lá na direita para o Wesley. Chegou batendo para o gol. Chutou para fora no fim do tiro de meta. Em termos de jogadas criadas. Mais ou menos equilibrado nos lances de gol. Nas finalizações. Essa do Wesley. Deu uma levantada outra vez na torcida do Peixe. Em Minas Gerais também tem primeiro jogo de decisão no Campeonato Mineiro. Ipatinga e Atlético. 1 a 0 para o Ipatinga. O jogo está sendo na cidade de Ipatinga. 1 a 0. Ipatinga que eliminou o Cruzeiro na semifinal. Atlético Mineiro que é o próximo adversário do Santos na Copa do Brasil. São oito times agora brigando pelo título da Copa do Brasil. Um dos confrontos Atlético e Santos. Vai o time do Santo André. Zagueiro Toninho. Como a venda foi feita toda de forma antecipada. Já temos um público confirmado aqui. 33.354 pessoas no Pacaembeu. Aí o Branquinho tentando a jogada pela esquerda. Bateu para o gol. O Felipe faz o desvio. Manda pela linha de fundo. O time do Santo André não tem problema nenhum em bater no gol. Olha o Branquinho aí. Você viu agora a pouca imagem do Romulo. Quem bateu foi o Branquinho. Chutou firme. O Felipe precisou espalmar. Mais uma oportunidade do Santo André. Santo André com cinco finalizações contra duas do Santos. Encara de igual para igual o time da Vila. Vai para a cobrança de escampeio. Bateu Bruno César. Bola perigosa. Desatentou e não conseguiu a cabeçada ao Césinha. Ele sabe que a chance foi boa. Portanto, mais de 33.300 torcedores no estádio do Pacaembeu. Nesta primeira da decisão. Olha que chance que teve o Césinha. Vai jogar o time do Santos. Bola lançada aí. O corte feito pelo Romulo. Questão de altura. A defesa do Santos também não é pequena. O Eduidra Senna tem 1,88. O Eduval tem 1,85. Zagueiros contra zagueiros. Na questão da altura, está equilibrado. Mas o Santo André ganhou duas bolas lá perigosas. Com os dois backs, boas chances de gol. Césinha e Toninho. Santos vem com o Paulo Henrique. Aí domina Léo. Branquinho encosta para fazer a marcação. Léo esperou a movimentação do Neymar. Não rolou. O corte foi feito pelo Cicinho. Agora sim. Neymar tentou o giro. Bem atento. Gil para fazer o corte. Toca a bola no Nunes. Ele segura. Joga no Branquinho. O Gil que disparou. Recebeu em ótima situação do lado direito no ataque do Santo André. Com o Léo em cima dele. A bola bateu no Léo. E não saiu. Está em jogo. Outra vez Gil contra Léo. Ajuda do Branquinho. Bateu a bola no próprio Gil. Deu certo. Não foi uma tabela ali muito programada. Mas virou a tabela. Domina de novo o Branquinho. O Marouca em cima dele. Passou o Gil. Olha como trabalha bem aí pelo lado direito do time do Santo André. Se o Santos é o time do drible e da ginga. O Santo André mostra que também tem lá o seu balanço. E ganha o escanteio. É, e a torcida do Santo André solta a voz no Pacaembu. Cobrança de escanteio curta. Gil faz o cruzamento. A bola vai direto pela linha de fundo. O bom é que você... Todo mundo esperava uma final em que o Santos poderia massacrar. Está dando o jogo igualzinho. O Santo André é bom. Bem preparado. Joga bem. Tirando o Toninho e o Romulo. Eu não gostei das entradas no início do jogo. Porque o negócio de ir na bola e pegar o jogador. Uma vez passa, duas vezes... Mas na terceira você já vê que faz de propósito. Então, tanto o Romulo como o Toninho acharam que estão tentando... Não deixar o Neymar e o Romulo nervoso. Mas intimidar mesmo. Fora isso, o Santo André está jogando bem. Olha o Paulo Henrique tentando chute para o gol. Mandou a bola para fora. Fica apenas o tiro de meta para a equipe do Santo André. Um dos caminhos para enfrentar um time teoricamente superior é... Encarar, né, Caio? Mostrar que você também tem bola. E não é só na final. O campeonato inteiro do Santo André foi dessa forma. Fez a segunda melhor campanha jogando exatamente assim. Sem medo. Com uma característica muito parecida com a do Santos. Bons jogadores. Rápidos. É um bom time. Muito bem dirigido pelo Sérgio Soares. O Santos domina a bola no campo de defesa com Edu Dracena e Durval. O Léo tem espaço para jogar. Torcida do Santos. Volta para o jogo. Canta também. Aí o Pará recebeu. Primeiro drible conseguiu aplicar. Joga a bola atrás para o Marquinhos. Quando perde a posse de bola, o time do Santo André volta com todo mundo. Força na marcação. E procura tirar os espaços dos armadores do Santos como estavam Marquinhos naquela bola. Paulo Henrique. Wesley. Olha o Robinho. Passou o Léo. Robinho. Levou por dentro. Toca a bola para o Neymar. Tenta um espaço para bater no gol. Ele foi travado. Ela voltou. Ficou de graça com o Paulo Henrique que acertou o Robinho. Que ainda estava impedido. Ele tomou a bolada. Que doeu. Até aí tudo normal. Nessa bola o Robinho está completamente impedido. E o time do Santo André nem chegou a correr o risco. Porque a bola foi para fora. Além de tudo, a jogada parada. Passamos dos 25 minutos. Bateu mal o tiro de meta. No time do Santo André. O Santos recupera e fica com ela com o Pará. Aí o Wesley. Já saiu a lei para fazer a marcação. O Pará então escolhe o lado que está menos povoado. Aqui na esquerda da Zaga Santista. Durval e Léo. O Neymar voltou até o meio-campo para receber. Primeiro toque. O Cicinho conseguiu o corte. Léo recoloca o Santos na frente. Com o Robinho. O juiz deu falta do Robinho. Quando a bola estava chegando para ele. Antes da bola chegar, ele com o braço empurrou e tirou o zagueiro da jogada. Bem marcado. Rodriguinho. Foi atropelado ali pelo Léo. O juiz para de novo o jogo. Esse ritmo. É o torcedor marcando. É o torcedor do Santos marcando o ritmo. Nas arquibancadas do Pacaembu. Pacaembu. É jogo duro. 26 minutos passados. 0 a 0. Sem moleza. Sem show do time da Vila. Com o Santo André encarando na boa. O time de melhor campanha do Paulistão 2010. São os dois melhores. Vem aí o Branquinho. Levou por dentro. Tentou a tabela com o Rodriguinho. Recebeu de volta. Busca o espaço para bater. Pará. Acompanhou. Pará que fez uma grande partida contra o São Paulo domingo passado. Repete. Uma boa atuação até agora aqui no Pacaembu. Dorival acaba de pedir para o time adiantar a marcação. Passarem esse recado para o Arouca e para o Wesley. É o Santo André que está no campo de ataque. Recebeu o Rodriguinho. Devolveu a bola para o Cicinho. O cruzamento encontrou ali o corpo do Léo. Outra vez com o Rodriguinho. Em cima dele, Dorval. Vem Gil. Conseguiu iludir bem a chegada do Marquinhos. Mas a bola não bateu em nenhum jogador do Santos. Então, é arremesso lateral para o time do Santo André. Apesar da expressão de espanto ali do jogador do Santo André. Olha o Santos chegando no contra-ataque. Bola com o Robinho. Tentou partir para cima da marcação. Não se deu bem. Foi melhor o Rômulo. No entanto, o Rômulo erra o passe. Devolve a bola para o time do Santos. O Wesley. Limpou. Para a passa. O Wesley cruza. Na área. E o Neymar chegou antes dele. Cicinho. É escampeio. Volta ao campo de ataque o time do Santos. Rapidez do Neymar para o Marquinhos. Para o Robinho. Neymar ficou mais à frente. E a bola do Robinho vai direto para o Júlio César. Hoje, depois do Fantástico, você vai se divertir com a equipe médica de SOS Emergência. Globo. A gente se vê por aqui. Gol. Carro oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Volta o time do Santos no embalo da torcida. Indo para o campo de ataque. Bola do Wesley. Dominou o Robinho. A tentativa do passe era com o Paulo Henrique. Outra vez a defesa do Santo André. Consegue sair para o jogo. E o Alê vai levar o time. Para o campo de ataque. Com o Branquinho. Gil. Foi bloqueado na hora do passe. Disputaram Arouca e Rodriguinho. Outra vez o Arouca. Ganhou do Branquinho. Ficou no chão. Segue o jogo. Deu vantagem. Bola lançada. O Santos está com três contra dois. Vem Neymar. Entrou na área. Encarou o Toninho. Deu o Gingo. Ficou no chão. E aí pareceu uma certa cena de teatro, Robinho. Olha, a impressão que deu pela reação dos adversários. Que ele tenha se jogado. A não ser que tenha tido um toque. A distância é muito longa. Vamos aguardar. Ele ficou no chão. Olha o Branquinho. Bom drible em cima do Léo. Chega rasgando o Durval. O Neymar está no chão. Dentro da grande área do time do Santo André. O jogo vai ser paralisado agora. Para que ele seja atendido. Vou aproveitar só para convidar. E veja aí o lance. Vai para cima da marcação. Gingo. E aí, Arnaldo. Deu um toque sim na canela. Você vai ver por outro ângulo que ele vai dar um toque na canela. Mas um toque para marcar pênalti? É um toque para marcar pênalti. É um toque que desequilibra. Porque ele estava em direção. Olha só. Claro que depois que ele leva o toque, ele se projeta. Cai. O árbitro achou que a queda não justificava aquele toque. Não deu pênalti. Porque ele achou que o toque foi um toque na bola. E a queda ele não deu como simulação. Porque houve o toque. Mas é uma questão de interpretação. Mas que ele foi tocado, foi. O torcedor que está ligado no futebol da Globo e navega pela internet fala do Neymar. Que é uma grande atração do futebol brasileiro. O Júnior, que é de Canindé, no Ceará. Pergunta. Se convocado, ele terá na seleção o mesmo rendimento que tem no Santos? Pergunta. É difícil de responder. Mas o que você imagina, Caio? A seleção joga de uma forma diferente da do Santos. Eu acho que o Neymar ainda tem muito a crescer e a evoluir. Mas quando eu peço a convocação dele. Eu, Caso, a gente conversa bastante sobre isso. É muito em função da personalidade e do amadurecimento que ele conquistou de forma muito rápida. Vamos ver essa jogada aqui do Gil. Para depois o Casagrande falar também. O Marouca faz o corte e manda para fora. O Santo André vai para o Acrebeço lateral com o Gil. O cruzamento foi forte. Lá do outro lado tenta aproveitar ainda o time do ABC. Bruno César. Faz o cruzamento. A defesa do Santos desvia. Com o Edu Dracena. É escanteio para o Santo André. O garoto Neymar, do dia 5 de fevereiro, completou 18 anos de idade. Claro que saber se o rendimento... O Caio tocou num assunto, num tema que é interessante. Nem sempre um jogador encontra na seleção o jeito de jogar que ele tem no time. Vai para a cobrança de escanteio branquinho para o time do Santo André. Passou pelo Felipe. E aí, Casagrande, o que você diria? Você que chegou aí para a seleção novinho, não foi? Foi, mas tem vários. Você nunca sabe qual vai ser o seu rendimento indo para a seleção, onde alguém possa pensar nisso. A gente vê o Neymar como ele vem jogando agora. Eu convocaria o Neymar como eu convocaria o Paulo Henrique, porque eu acho que é uma novidade na seleção. Eu acho que falta característica desse tipo na seleção para a Copa do Mundo. E aí o rendimento você espera para ver. É lógico, gente, a gente não sabe o rendimento. Esperamos que seja desse tipo. É o que se espera, porque está sendo convocado por causa do rendimento. Ali o Paulo Henrique deu um bom drible para cima do Cicinho, tentou a bola para o Robinho. Antecipação feita pelo Cezinha, zagueiro da equipe do Santo André. Pelo zagueiro do Santo André. Aí vem dominar o Rodriguinho. Foi falta cometida pelo Arouca. E o Neymar já está pronto para voltar. Segunda vez que ele é atendido nesse primeiro tempo. Vamos passando dos 32 minutos já. Se o Paulo César vai até lá o Neymar é para dar cartão amarelo. Então bastava apenas autorizar a entrada dele. Vamos ver o que ele vai fazer. O Toninho, zagueiro, ameaçou ir junto. Ele queria ver se estava sangrando, eu acho. Pode ter tido algum corte. Acho que ele perguntou, está sangrando. E o Toninho está desesperado, achando que vai tomar ele cartão amarelo. Isso não é a cara, né? O zagueiro do Santo André abusou, convenhamos. Ele achou que o juiz ia dar um cartão amarelo entendendo o pessoal do Santo André que o Neymar tinha simulado. O Paulo César foi ver se tinha algum sangramento. Aí o Toninho fez um discurso, gesticulou e tomou ele amarelo. O que está certo, o zagueiro exagerou na sua forma de protestar. Ele pode até achar que o jogador tinha simulado lá dentro da grande área. O que de fato não simulou. Portanto, cartão amarelo para o zagueiro Toninho. Esse estava pendurado, Mauro? Não, não, mas era a preocupação aí do Sérgio, né? Agora, a revolta foi de todo o banco aqui. Mas agora o Sérgio está dando uma bronca nele por ter tido essa atitude. Pelo tamanho da reação. Ainda mais porque ele está pendurado. Agora, se partir para cima dele e fizer falta, vai tomar um segundo amarelo. É uma falta de respeito pela autoridade do arco impressionante. Lá no campo de ataque, o time do Santo André tem uma falta perigosa ali na meia-direita. Quase 23 metros, 22 metros e 90 centímetros do gol do Felipe. O goleiro do Santos vai preparando a barreira para o canto esquerdo do seu gol. É outro jovem valor do time do Santos, o Felipe. Tem só 22 anos e vai arrumando barreira. Bruno César e Branquinho são os candidatos do Santo André à cobrança. O Bruno César é canhoto. O Branquinho bate com o pé direito. O Gil chega ali também. Mas só para dar uma movimentada. Partiu o Bruno César de pé esquerdo. Passou pela barreira. Gol! Bruno César do Santo André. A bola do Bruno passou pela barreira. Passou pela barreira e vai para o fundo do gol. Era uma barreira grande que ainda tinha o jogador do Santo André. Ele bateu no canto do goleiro. Passou pelo Felipe. Abriu o placar o Santo André no Pacaembu. São 35 minutos do primeiro tempo. Oitavo gol do Bruno César. A camisa 10 no Paulistão. O 1 a 0. O Santo André está na frente. Cleber, esse número de jogadores na barreira, mais aquele monte de gente ali na frente, claro, dificulta a visão do goleiro. Mas numa final, você sofrer no seu canto uma bola rasteira, para um goleiro do nível do Felipe, não pode tomar. Pois é, é uma regrinha que eu nem sei se é clara, como diria um árbitro amigo nosso. Bola no canto do goleiro, diz que não pode tomar o gol. Ele pôs muita gente na barreira. Ele tinha jogador do Santo André do lado. O Santo André ainda iludiu. Passou um para um lado, um para o outro. E o Bruno bateu no canto dele. Quer dizer, eu também acho que falhou. Eu também acho que falhou. Mas ele fez tudo para acontecer isso. A montagem da barreira foi para isso mesmo. Agora o Santo André está merecendo vencer para o 1x0. Está encarando o Santos normalmente. Está aquele papo que nós falamos, eu e Caio no início. Sem responsabilidade, né? Vamos jogar o jogo. O Santos está com a responsabilidade de ganhar. É o favorito. O Santo André pode ter uma bola na final e está jogando. E está mano a mano. Mano a mano, o Santo André está melhor. Um pouquinho melhor, exatamente. 1x0 para a equipe do Santo André. 36 minutos e meio no Pacaembu. A frase é velha, antiga. A expressão futebol é uma caixinha de surpresa. Às vezes os caras acham alguma coisa na caixinha. É claro que, vamos falar a verdade. No início dos primeiros 5 minutos, a defesa do Santo André deu uma espanada para dar uma assustada na garotada. Eu acho que conseguiu um pouquinho. O Neymar deu uma sumida. O Robinho também deu uma sumida. O Neymar ainda está dolorido. Está dolorido. Dois zagueiros grandões ali. Eu acho que tem a ver. Mas o Santander está jogando bem. Está jogando muito bem. Está jogando bem. Vence o jogo. Para a garotada do Santos. É um desafio atrás do outro. É uma experiência nova. A cada fase que você adianta no campeonato. A cada momento decisivo como esse. É a primeira decisão deste time. 1 a 0 para o Santo André. Jogo de volta é semana que vem aqui mesmo no Pacaembu. Toninho. Tocou a bola para o Branquinho. Tentou o giro. A bola fica com a defesa do Santos ainda viva. Chegou o Edu Dracena. Tocou mal na bola. Deu de presente para o Nunes. Rolou na entrada da área. Dominou. Girou. E bateu para fora o Rodriguinho. Olha o Santo André dando susto. E levantando o torcedor. do time que era o menos favorito. Santos fica a 60 quilômetros de São Paulo. E o time tem grande torcida na capital. Santo André fica na grande São Paulo. Não pega nem estrada. É vizinho. É um prolongamento da capital. Então é fácil para o torcedor chegar ao Pacaembu. E vem em bom número aí o torcedor do Santo André. Tudo dentro do tamanho de cada um. E vai embora de novo o time do Santo André. Vence o jogo por 1 a 0 no Pacaembu. Bola no meio para o Branquinho. Chegou o Arouca. Fez o corte. Cai a bola no pé do Paulo Henrique. O torcedor do Santos quer. Velocidade. Ele lançou para o Neymar. Quando dominou a bola. Escapou. E ficou com o Júlio César. Aí Cicinho. Cicinho roscou. Quase perdeu para o Marquinhos. O Ju chegou para ajudar. Neymar. Trabalhou. Robinho apertou. O Santos recupera. Paulo Henrique. Disparou pela direita. O Wesley. Ele preferiu o Neymar na esquerda. Foi forte demais a bola. E saiu pela linha lateral. O Globo. A gente se vê por aqui. Skol. A cerveja que desce redondo. O jogo do Santo André tentava pela meia ali. O Rodriguinho foi derrubado. O Juiz acaba marcando a falta contra a equipe do Santos. O Marquinhos tentou apertar. Vai ganhar arremesso o time do Santo André. É uma final inédita no Campeonato Paulista. De 2001 para cá foram seis finais inéditas. Em 2001, Corinthians e Botafogo. Deu Corinthians. Em 2004, São Caetano e Paulista. Deu São Caetano. Em 2007, Santos e São Caetano. Ganhou o Santos. O Júnior era técnico do São Caetano. Em 2008, Palmeiras e Ponte. Palmeiras ganhou. No ano passado, Corinthians e Santos. O Corinthians foi campeão. Curiosamente, nunca tinham chegado o Corinthians e Santos numa final de campeonato. Decidiram campeonatos. Assim, na última rodada, quem vencesse seria o campeão. Mas foi a primeira vez que se enfrentaram numa decisão de Paulista. O ano passado, então, é a final inédita deste ano de 2010. E o Santo André está levando a melhor. 1 a 0. O jogo já tem mais de 40. O Pará vai fazer o lançamento para o meio campo. Só desviou o Paulo Henrique. Cai a bola no Robinho. Abre na esquerda para o Marquinhos. Não foi preciso o passe, mas deu o tempo do Robinho, do Marquinhos correr, alcançar, dominar. O Robinho se mexe. O Léo recebe. Boa! Bola para o Marquinhos. Outra vez o Robinho é opção. Ele prefere levar pelo meio. Lá na direita tem o Wesley. Foi para o Wesley a bola. O Pará chega. O Wesley tenta trazer por dentro. Busca o espaço para bater para o gol. Já foi travado pelo Alê. Pega o remote para o Pará. De novo a bola vai chegar na esquerda para o Robinho. Mas não. Deixa Cicinho. Faz o desvio e arremesso para o Santos. Torcida do Santos canta que é o time da virada, o time da vila, que tenta empatar o jogo. Está 1 a 0. Boa bola de Marquinhos para o Pará. Olhou para a movimentação do Neymar. Vai para cima do Toninho. Fez o cruzamento. Bateu no zagueiro. É o Neymar ainda que fica com ela preferindo o arremesso lateral. Vai tentando aumentar o volume. O time do Santos. A presença ofensiva. Perdeu a bola Wesley. Bruno César, o motor do gol, no meio do caminho. Quando a bola estava indo para a disputa entre Edu Dracena e Nunes, o juiz viu falta do Edu Dracena. Segundo, o Nunes foi a terceira vez que ele tentou dominar a bola e o Edu fez falta. Vai para a cobrança do time do Santo André. Casagrande falou agora há pouco do Paulo Henrique, né? Quando veio a pergunta sobre o Neymar. Os meias do Santos, ele que está armando o time, o Paulo Henrique e o Marquinhos estão muito marcados. Estão brilhando pouco. Por isso que o Santos não cria tanto. Vamos ver o Paulo Henrique. Tocando a bola para o Rabinho. Faz o passe na esquerda para o Léo. Deu para chegar. Olhou para a área. Gingou na frente do marcador. Conseguiu o drible no Cicinho. Rolou a bola para o Rabinho. Bateu para o Nunes. Bateu para fora. Lamenta o torcedor do Santos. A chance criada na base do toque do envolvimento. É assim que o Santos joga, que a torcida gosta. Então, é um desempenho individual do Marquinhos, do Paulo Henrique ou é a marcação do Santo André? Eu acho que a marcação do Santo André está dificultando tanto o Paulo Henrique como o Marquinhos de criarem a jogada. Eu acho também que tem a pouca mobilidade do Neymar e do Robinho também. Estão aparecendo pouco para a jogada. Essa jogada foi envolvente, mas foi sem querer. O Léo tocou para o meio. O Robinho estava na passada. Parece que não era nem para o Robinho. E o Robinho acabou saindo uma jogada que o Santos costuma fazer, mas foi sem querer. Você vê que até não está sendo natural as jogadas do Santos. E tenta chegar no campo de ataque. Pareceu, Arnaldo, que o Cezinha deu um tranco no Neymar. É, mas o Neymar também valoriza muito. Se joga também. E o juiz já começa a não acreditar nas quedas dele. Esse é o perigo do jogador, que é muito leve, que se precipita muito. Pode virar um caicá já, já. Pintam a bolinha na tela. Aí são alguns resultados que a gente vai mostrar de campeonatos que estão tendo partidas decisivas neste domingo. O Ipatinga, o Atlético empata. Ipatinga 1, Atlético 1. Joinville 0, Havaí 1. Na final do Catarinense, o primeiro jogo. Olha o Santo André. Cruzamento não chegou à área. Volta a bola do time do Santos. Mas o Santo André pressiona, recupera com o Cicinho. Cicinho tocou para o Gil. Faz o cruzamento. Ela vai direto para o Felipe. Tem mais um resultado. Um outro jogo que está andando. O Atlético 1, Santa Helena 0. A decisão do campeonato goiano. Globo, a gente se vê por aqui. Vem jogando o time do Santos com o Paulo Henrique. Olha, notícia que já está na página do Fluminense na internet e também no endereço Globosport.com. Muricy Ramalho acerta a ida dele para o Fluminense. O Fluminense contrata Muricy Ramalho para ser técnico do time. Embora o Santos, Wesley, Marquinhos tentou a tabela, faz o corte Gil. Show do intervalo. O Casagrande e o Caio falarão sobre esta contratação. Vem aí o Rodriguinho. Gingou na frente do Durval. Durval bateu na bola. Branquinho tocou na esquerda. Posição normal do Nunes na cara do goleiro. Para fora. Outra grande chance teve o Santo André com o Nunes. Posição era boa, Arnaldo? A impressão que deu é a mesma linha. No momento do passe, o Léo estava na mesma linha. Foi a impressão que deu por esse ângulo. E ele teve a chance de fazer o gol. Olha aqui. Essa não dá nem para falar que ele errou, né? Ele jogou ali, preciso no canto direito. Oito a quatro finalização. Ele tentou tirar do Felipe ali. Agora, em relação aos meias do Santos, acho que o Santos vai lá. Vamos ver a arrancada do Rômulo. Tentou levar, foi embora, foi driblando. Ficou na cara do gol. O Felipe saiu, dividiu com ele. E aí, pareceu ter havido nada mais do que uma disputa de bola. Mas o Rômulo arrancou lá do campo de defesa, rapaz. Dá uma olhada, ó. Pará ficou para trás. Paulo Henrique não conseguiu. Ganhou na velocidade do Pará. Saiu do Edu Dracena. Saiu do Durval. Saiu também do goleiro, mas saiu com bola e tudo. Não foi nada, né? Não foi nada. O time de merda. Vem embora o time do Santo André vinha. Diga, Caio. É, só para terminar, o Santos está funilando muito a jogada. Acho que o Marquinhos ainda não entrou em campo. Tem que se movimentar mais. E todas as bolas tendam essa metida dentro da defesa do Santo André. Para jogar dessa forma, aí você coloca o André. Olha a bola lá para a gente. Na área. Dois minutos. Outra disputa pelo alto ali. Entre o Toninho e o Robinho. Torcida para o Chia. O Paulo César e o Oliveira mandou seguir. Fez uma boa arbitragem do Paulo César? É difícil no primeiro tempo. Porque o Santo André tem dois armários ali na defesa. Olha só, cartão amarelo agora. Pelou lá o jogador do Santos. O Wesley. Vai tomar um cartão amarelo. Jogo difícil. Para quem achava que o jogo era fácil. Engano. Jogo difícil, catimbado. Muitas faltas. E os dois armários que eu estava falando. Tem um corpo para usar. E os jogadores do Santos são muito leves. Por isso que eles caem muito. No choque que eles têm com os zagueiros. Aí a falta é cometida pelo Wesley. Em cima do Bruno. Cartão amarelo para ele. Bruno César fez o gol. Um cartão para o Toninho. Um cartão para o Romulo. Jogadores do Santo André. E esse agora para o Wesley. E o árbitro apita o final do primeiro tempo. Termina a primeira etapa no Pacaembu. 1 a 0 para a equipe do Santo André. Já já tem muito gol bonito para você curtir no show do intervalo. Daqui a pouco o Mauro e o Abel vão conversar com os jogadores do Santos. E do Santo André. Você ia dizendo que o Wesley vai ficar fora da final, Abel? Se o segundo jogo. Está fora. Está fora. Estava pendurado. Não joga o segundo jogo da final. Tentar ouvir o Neymar aqui. O que aconteceu com o time nesse primeiro tempo? Perdendo de um. Podia até dar mais para o Santo André. Né, Neymar? É. Acho que me errou bastante. Vamos consertar e passar para o segundo tempo. Você está inteiro. Volta para o segundo tempo. Não sei. O problema na vista esfregando os olhos do Wesley. Mauro, vamos ouvir o Bruno César que marcou o oitavo gol dele hoje. Acho que no primeiro tempo foi isso que a gente mostrou. Jogamos de igual para igual para o Santos. Sabemos da qualidade do Santos, mas a gente sabe que a gente tem jogadores de qualidade também. Então acho que isso está fazendo um diferencial. Nossos jogadores estão mostrando a nossa personalidade jogando e marcando. Aí o Bruno César que está sendo procurado aí por Corinthians e Palmeiras, Kleber. Santo André de bela campanha. Faz um jogo igual na primeira decisiva do Paulistão. Está ganhando do Santos. 1 a 0 para o Santo André. Gol de falta do Bruno. O Santo André poderia fazer pelo que demonstrou esse primeiro tempo. A gente já viu a imagem do André. Pelo jeito não deu mesmo para o Neymar, hein, Abel? Exatamente. Ainda confirmei com o médico do Santos. O Neymar levou uma pancada muito forte no olho. Não está enxergando bem. Ele mesmo falou ali na saída, né? E o André vai entrar no lugar do Neymar. Vamos ver se eu escuto o Dorival rapidinho aqui. Você tirou o Neymar, claro que ele está sentindo o olho. Mas o que você achou do time no primeiro tempo? O time não jogou. O time não veio a campo. Nós estamos voltando agora para tentar entrar no primeiro tempo do jogo. Porque a nossa equipe não compareceu. Foi envolvida, deixou de ser agressiva na marcação. Não criamos uma oportunidade sequer. Poucos lances. Não foi o Santos. Muito em razão da postura do Santo André. Se eu entendi bem aquele lance, quando ele caiu, a própria mão dele bateu no olho dele, né? A mão dele bateu na chuteira do adversário e voltou e bateu no rosto dele. Hora da queda. Ele apoia a mão e aí a mão como se ricocheteasse e voltou no olho dele. Por isso que ele saiu dizendo que estava enxergando mal. Substituído o Neymar. Entra o André. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. 1 a 0 para o Santo André. O Santos agora sem o seu artilheiro. Na temporada o Neymar. Com o André em campo. Vem embora o time do Santos com o Paulo Henrique. Tentando a primeira jogada. Jogou para o Robinho. Adiantou. Botou na frente. Toninho trava. Marquinhos. Bola lançada na direita. A posição boa do André. Pegou de primeira. E o Júlio César encaixa. Olha a entrada do André. Olha a galera do Santos no reinício do jogo. Vai embora o Paulo Henrique. Tocou no Marquinhos. Você ouviu a bronca do Júnior. Que ele falou no microfone do Abel. E claro. Mandou vê-la no vestiário. O Santos não veio. Muito em função do bom trabalho do Santo André. Do outro lado. Deu para pegar o que? Mauro. De um primeiro tempo vitorioso do time do Santo André. Falei com o Sérgio Soares. Evidentemente ele gostou. E até disse. Podia ter sido demais. Você podia estar mais tranquilo. Não, não. 1 a 0 está bom. O time é perigoso. Foi bom. Sair vencendo foi muito bom. Vem embora o time do Santos com o Léo. O Léo tocou para o Paulo Henrique. Daí para Marquinhos. Passa para o campo de ataque. Tentou a movimentação com o Rabinho. Chegou fazendo o corte Cezinha na zaga. Sabe o que ele acha, Cleber? É o seguinte. Se fosse um jogo normal. Ele me falou isso antes. Num jogo normal do campeonato. Dificilmente, segundo o Sérgio. Ele ganharia do Santos. Mas como se trata de uma final. Tem tanto ingrediente diferente aí. Que ele tem o direito de pleitear o título. Na fase de classificação. 1 a 0. É 2 a 1 para o time do Santos. Foi a primeira derrota do Santo André no campeonato. Lá em Santo André, 2 a 1 para o time do Santos. Que vai para o campo de ataque com o Pará pela direita. O Wesley abriu. O Pará traz por dentro. O Wesley recebe. Está fora do jogo de domingo. Recebeu o terceiro cartão amarelo. Cruzamento para a área. Ele buscava o Robinho. Afastou na primeira o Cezinha. Vai lá em cima o Júlio César e pega. O Santo André perdeu só 5 vezes na primeira fase. Perdeu nas fases anteriores do campeonato. Perdeu do Santos. Perdeu do Corinthians. Olha o time do Santos com o Paulo Henrique. Recebeu. Limpo. Ajeitou para o pé direito. Não é o bom. Tocou então para o André. Vem de trás o Wesley. Domina o Robinho. Pede lá na esquerda. O Wesley tentou a jogada individual. Acabou perdendo a posse de bola. Santo André tenta sair do sufoco. Branquinho. O juiz vai dar só o avanço lateral para o Santos. Não entendeu que houve falta do Marouca. Santo André perdeu do Santos. Perdeu do Corinthians. Do Mogi Mirim. Do São Paulo. E perdeu uma partida para o Grêmio Prudente. Na semifinal. Pará. Tocou para o Wesley. Com gols em todos os jogos. Inclusive o de hoje já. Exato. Marcou gols nas 22 partidas. 21 e meia. Wesley. O Santos marcou também em todas. Hoje ainda não. Pará. Se mexeu o Paulo Henrique. Pará resolveu trazer por dentro. Olha lá para a esquerda. Tem o Léo e o Robinho. Preciso o passe do Pará. Domina bem Léo. Robinho. Léo passa. Robinho vem por dentro. Fez a jogada dentro da área. André protegeu. Devolveu para o Marquinhos. Bateu para o gol. E ela passa à esquerda. Virou bem o jogo. Pará. Trabalha o time do Santos. Com o Robinho. André fazendo o que até agora o Santos não conseguia fazer. Segurar essa bola. Ele é mais de área. E jogou para fora. O André tem 12 gols marcados no campeonato paulista. É o artilheiro do time do Santos. E marcou 17 na temporada. O Neymar com 21 gols. É o artilheiro do Santos no ano de 2010. Time que perdeu só 4 vezes. Em 2010. O Santos. Perdeu duas no Paulistão. Mogi e Palmeiras. Perdeu um amistoso lá em Nova Iorque. Nos Estados Unidos. E perdeu no Guarani. Na Copa do Brasil. Depois de ganhar por 8 a 1. Perdeu por 3 a 2. E vai de novo para o campo de ataque. O Santos com Robinho. Cicinho. Tomou bem pelo Santo André. Olha o Bruno César. Movimentação do Nunes. Ele jogou direto para o goleiro Felipe. Essa jogada do Santos. Esse trabalho de pivô. De referência do André. É o que faltou no primeiro tempo. O Santos tinha Neymar e Robinho. Que são dois jogadores de mobilidade. Então ou você abre um de cada lado. E procura depois sim fazer com que essa bola chegue dentro da área. Ou você coloca uma referência para segurar essa bola entre os zagueiros. Domina Léo pelo lado esquerdo do time do Santos. Aí o Arouca. Marquinhos e Arouca. O Paulo Henrique aparece pela meia. O Arouca perdeu a bola. Mas o juiz entendeu que o Rodriguinho fez falta no meio com a pista do Santos. De Marquinhos para Paulo Henrique. Já passou o Pará. Recebeu. Cinco minutos do segundo tempo. 1 a 0. Santo André. Decisão do Paulistão. Primeiro jogo. Gol marcado pelo Bruno César no primeiro tempo. Paulo Henrique. Tentou o André. Ela voltou no Paulo. Foi forte a bola para o Marquinhos. Deu para ele ainda. Domina. Léo passa. Marquinhos tenta o giro. Conseguiu. Jogou agora no Léo. Ficou sem chance de ir para o fundo e cruzar. Boa. A bola do Paulo Henrique. Léo recebeu. Cruzamento. Passa pelo André. O Bandeira deu posição normal. O torcedor do Santos vai à loucura. O Santo André reclamou de impedimento. Em algum dos lances havia impedimento, Arnaldo? Não. O André no último lance estava atrás da linha da bola. O Léo tinha o zagueiro ganhando condição. Mas já mexeu no jogo o time do Santos nesse segundo tempo mais do que no primeiro, né? Com cinco minutos o Santos fez mais do que fez nos primeiros 45. E muito não só pela mudança do Dorival, mas pela postura. Esse é o Santos que a gente está acostumado a ver. É, eu acho que o Dorival mexeu bem ali pelo lado emocional do Santos. A alteração foi feita porque foi necessário, né? O Neymar saiu. É mais comportamento do que... E vem de novo com o Robinho. Se sim, o firme em cima dele bate na bola, joga pela linha de fundo. É escanteio para o Santos. Decisão tem, disse o Mauro, no papo com o Sérgio Soares. É um monte de ingrediente diferente de um jogo normal, né? Santo André está fazendo os dois jogos, dois dos mais importantes da história. Marquinhos bate o escanteio, bola fechada. Tirou no primeiro lance o Alê. Volta a bola. Paulo Henrique e André tentou o lance. Queria a falta. Queria a sola. O Juiz mandou seguir. Boa bola para o Rodriguinho, mas o Bandeira está marcando impedimento do Rodriguinho. Ele estava nas costas da defesa do Santos? Estava assim, você vai vendo a repetição, que o modelo do passe estava mais ou menos um metro na frente. Olha só, a linha ali ajuda. E o Alberto Maceira, a bandeira marcou. Vem de novo o Santos, Paulo Henrique, Wesley e Pará. Lá perto da área estão André e Robinho. Pará vai levando para o meio. Repete aquele lance. Toca de novo lá na esquerda para o Marquinhos. Mais aberto por aquele setor. De novo no meio. André dominou. Passou o Robinho. Chegou travando o Toninho na zaga. Outra vez o time do Santos repetiu a jogada e ia dando certo. Pará Marquinhos e a bola no meio para o André. Robinho. Brigou, ganhou, tocou. Paulo Henrique deixou passar. Wesley. Tem na direita o André. Resolveu bater cruzado. Muita gente na frente. Pega a sobra, Paulo Henrique. Bolão do Paulo Henrique. Impedimento do André. Ednilson Corona, bandeira para o ataque do Santos. Ele estava impedido, Arnaldo. Está um pouco na frente do zagueiro. O pé do zagueiro podia estar na mesma linha. Mas o André está um pouquinho mais. É um assunto até difícil. Mas a minha impressão aqui de cima é que estava impedido. O fato é que o segundo tempo mudou a cara do jogo. O Santos pressiona, cria. O torcedor vai junto. Santo André valente, briga, defende o time do ABC e consegue a vantagem no placar com o gol no primeiro tempo do Bruno César. Santos busca o gol de empate. Domingo que vem é o segundo jogo no Pacaembu. Robinho. Tocou para o Marquinhos. André deixou passar. Paulo Henrique na direita. Wesley. Limpo. Trouxe para o pé esquerdo. Acompanhou e conseguiu fazer o corte. Bruno César na defesa do Santo André. E agora o Rômulo. Bota para longe. Pedro. Pela entrevista do Dorival. Pelo modo que o Santos voltou, meu amigo. Bronca não foi pouca não? Nossa senhora. Dorival chutou o balde. Agora do Wesley. Para a esquerda. Marquinhos. Robinho. Está parado o jogo já. Já tem o impedimento marcado do ataque do Santos com nove minutos. Grandes versus pequenos em finais de campeonato. Algumas. Em 86, Inter e Palmeiras. Inter de Limeira. Ganhou Internacional. Em 88, Corinthians e Guarani. Ganhou Corinthians. Tinha já em 77, 79, Corinthians e Ponte. O Corinthians ganhou. O São Paulo ganhou da Ponte também em 81. 89, São Paulo e São José. Deu São Paulo. E em 90 teve uma final só de times do interior. Bragantino no Horizontino. Olha aí o time do... O time do Santos tentava. Em 90 deu Bragantino no Horizontino. O Bragantino foi campeão. Embora Rodriguinho... Rodriguinho fez o lance. O juiz fez a falta. Aquele jogo de 71, Arnaldo, entre São Paulo e Ponte. Era final de campeonato? Não, né? Não era, né? O Arnaldo só disse que não. Final de campeonato foi Guarani e Corinthians. Gol do Viola lá em... A essa você apitou. E essa você não se lembra, né? Eu lembro. Acabei de falar dela. Acabei de falar dela. Você apitou. Guarani. Gol do Viola. Lembra? Vai para a cobrança de falta o time do Santos André. Bruno César na bola. Toninho, Cezinha. Rodriguinho, Nunes. Os jogadores do Santos André que ficam lá dentro da área. Alguma demora para a cobrança. Agora sim, autorização. Já caiu gente lá dentro. Tirou o Léo. Mas na conclusão do fato de todas as finais entre times maiores e times menos famosos, só em 86, né? Foram 12 finais nessa situação, Cléber. 12. E só deu o Inter de Limeira contra o Palmeiras. Exatamente. A única. Foi o primeiro time do interior a ganhar o campeonato. O Santos André é grande. São Paulo vai fazendo o primeiro jogo e vai vencendo por 1 a 0. Rodriguinho, tentou. Edu Dracena. Cléber. E a falta foi cometida. Diga. Informação sobre o Neymar que ele vai ser levado para um hospital. Vai fazer um exame ali no olho direito para saber aí o que realmente aconteceu. Então vai precisar de um exame mais apurado. Vai para um hospital então o Neymar daqui a pouquinho. Ele saiu reclamando, né? Que estava com dificuldade para enxergar. Naquele ano de 86, quando a Inter foi campeã em cima do Palmeiras, ela eliminou o Santos na semifinal. Na semifinal, exatamente. Robinho e Marquinhos. Marquinhos e Robinho. A tabela saiu. André domina. O Pará chega. Pela direita o Wesley também. É para o Pará a bola. São três jogadores, quatro agora do Santos dentro da área. Pará rolou para o Paulo Henrique. Domina. Toca na esquerda para o Léo. André pede. Léo preferiu o toque para o Robinho. Tentou o drible. Ficou marcado. Ainda protege a bola. Ela tenta ganhar o fundo. Chegou a ensaiar um elástico ali. Ganha escanteio o time do Santos. Vem a cobrança do escanteio. Bola rolada dentro da área. Paulo Henrique dominou. Levou para o fundo. Não consegue chutar. Faz o cruzamento da chance do gol. Gol. O André do Santos. Sai do banco de reservas outra jovem revelação do time da Vila. Para empatar o jogo no Pacaembu. Solta o grito de gol o torcedor do Santos. Paulo Henrique. Apareceu no segundo tempo. Limpou o lance e cruzou. André testa firme para o fundo do gol. André camisa 17. São 13 gols do André no Paulistão. André são 18 na temporada. Outro garoto de 19 anos. Brilha na final. Santos empata o jogo 1 a 1. O volume era grande. A pressão era grande. Voltou bem o time do Santos. Olha o Rodriguinho. Fez fila. Vai embora o Rodriguinho. A bola desviada é o escanteio. Era muito grande. E o volume de jogo. O Santos tem um jeito de jogar. E quando ele vem dessa forma. Com essa mentalidade. Com esse espírito. E trabalhando a bola ali na frente da área. Fica muito difícil. Porque tem muita alternativa. Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Santo André vai para a cobrança do escanteio com o Branquinho. 1 a 1. Santo André estava na frente. Reage de que maneira. Agora o gol. A pressão. A torcida. O barulho. Lá vem ela para dentro da área. Tira o Edu Dracena. O rebote caiu com o Wesley. Não conseguiu no entanto armar o contra-ataque. E acaba fazendo falta em cima do Bruno César. É um time que vira fácil o jogo. Não é, Casagrande? Da direita para a esquerda. E toca. E prende. E envolve. É. O Santos num vítimo normal. Como está sendo agora no segundo tempo. É envolvente. Como já demonstrou várias vezes. Agora o Paulo Henrique é algo a mais. É, né? Eu acho. Sempre achei. Desde quando eu vi. Eu só vejo uma evolução. Mesmo quando ele está sumido. Mesmo quando ele está sumido. Ele estava sumido como o time todo do Santos estava sumido. No segundo tempo todo mundo começou a aparecer um pouquinho. Só que quando ele aparece um pouquinho é muito mais do que os outros. Você viu o tipo de jogada que ele fez ali no gol do Santos. Ele ameaçou chutar fechado em três e arrumou um espacinho para o topo na cabeça do André. Vai fazer 21 anos. Só em outubro desse ano o garoto Paulo Henrique sente só o clima do Pacaemu depois do gol de empate. Santos tentou apertar. O Paulo Henrique e o Robinho estava na bola. Jogou para frente o Cezinha na zaga do Santo André. Quer dar uma olhada de novo na jogada que o Paulo Henrique fez. O Casagrande se alinhantou. Agora ele recebe a cobrança de escanteio dentro da área. Ele tinha algum espaço. E aí ele já conseguiu limpar o lance e fazer o gol. Limpou o lance, levou para o fundo e toca lá na segunda trave. É o domínio e a levada para o fundo que é a grande jogada. E a visão do jogo. Ele fez aquilo. A jogada foi ótima pela técnica dele. Mas ele já fez aquilo pensando em jogar a bola. Sabia que o André estava lá. É, a tentativa dele é aquela. Olha o time do Santo André tentando chegar com o Rodriguinho. Felipe, o goleiro do Santos faz a defesa. Santo André parece não ficou derrubadão não com o gol de empate. Teve já a oportunidade. Olha o André, tocou de calcanhar para o Wesley. Robinho, Wesley. O André está lá pelo lado esquerdo. O Wesley pode bater para o gol. 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 Wesley. Do Santos. Para enlouquecer de vez o torcedor do Pacaembu. Para abrir um sorriso no torcedor que está ligado na Globo e gosta de futebol. Acabou de ter um ataque ótimo do time do Santo André com o Rodriguinho e o Felipe. O contra-ataque. O time que toca, cria, contra-ataca com eficiência espetacular até o Wesley bater firme para o fundo do gol. Faz o quinto gol dele no campeonato. Dá um abraço apertado no Júnior que está fazendo aniversário hoje o técnico do Santos. Completa hoje 48 anos. Ganha de presente. em 17 minutos, a virada no placar. Que contra-ataque é o recurso de quem ataca, cria e contra-ataca, Caio. E é o mérito do treinador que não tem medo de colocar um time com essa característica em campo. Que tem dois volantes que saem com essa eficiência e essa rapidez na retomada de bola. O Dorival Júnior é aquele treinador que não ingessa o time. Ele reconhece o que tem de melhor e coloca à disposição do coletivo. E o Santos vira o jogo no Pacaembu. Santo André mexe depois do segundo gol, Mauro Naves. Sim, camisa 16, mexe no meio campo. Está entrando Pio com a 16, saiu Branquinho com a 8. Branquinho, número 8, vai embora. Entra o Pio com a camisa 16. Vira clima de festa no Pacaembu com o torcedor do Santos cantando a virada. Vai o Bruno César para a cobrança do escanteio. Ele fez o gol do Santo André no primeiro tempo. O Santos virou com o André e o Wesley na segunda etapa. O juiz está chamando dois ali para... Um é o Rodriguinho. O outro o Pará. Paulo César de Oliveira, o hábito do jogo. Chama a atenção de Rodriguinho e Pará. Agora sim vai autorizar a cobrança da falta. Atento o goleiro Felipe. Jogou direto o Bruno César. Tirou o Paulo Henrique. A bola está viva dentro da pequena área. Manda o André para a linha de fundo. É escanteio. Todo o sentimento do torcedor do Santos depois da virada. O time do Santo André volta ao campo de ataque. Movimentando ali com o Pio. Tocou a bola no Gil. Quarte feito. O arremesso é para o Santo André. O Júnior queria o arremesso para o Santos. Vai tomar uma bronca do Júnior. Se ficar só na bronca. Porque ele reclamou muito do arremesso lateral. Tudo isso por causa do arremesso lateral. O Júnior reclamou assintosamente. Pulou, gesticulou. E levou a bronca do Paulo César. Agora a falta do Marquinhos. E o Paulo César mostrou bom senso. Se é um Júnior mais novo, bota para fora. Vai dar a maior lambança. Ele foi lá e repreendeu energicamente. E o Santo André tem falta para cobrar. O interessante é que o Santo André toma o gol. E vai para o ataque. Está jogando o jogo. Está jogando como quem está acostumado com o final. Levou a virada. Levou. Mas volta ao campo de ataque. Busca o gol de empate. E deixa aberta. Deixa eletrizante a decisão. O primeiro jogo no Paulistão 2010. Pio jogou a bola. Vai direto para dentro da área. Dá um soco nela o Felipe. Volta para o Pio. Pode pintar outro cruzamento. Lá vai ela de novo. O toque de cabeça do Rodriguinho. Para a linha de fundo. Tiro de meta. Daqui a pouco, Fausto Silva. Vem aí para acompanhar o Domingão. Com a estreia das Mulheres na Dança dos Famosos. Logo depois do futebol. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú, aqui a estrela é você. Abra sua conta. Vem a bola com o time do Santos. André. Toca a bola para o Marquinhos. Marquinhos rolou para o André. Aí ele não dominou. Conseguiu fazer o corte a Lê. Lançamento feito para o Rodriguinho. Domina lá. Rente a linha lateral. Encarou a marcação do Durval. Tocou a bola no meio. Passa pelo Gil. Chega no Bruno César. Vai para o campo de ataque o Rômulo. A torcida do Santos não faz um segundo de silêncio no Pacaembu. Pio, Gil. Bruno César arriscou. Ganha o escanteio. Vai para a cobrança de escanteio. O time do Santos André com Pio. Edu Dracena. Jogador que chegou no time do Santos. Demorou um pouquinho para entrar no ritmo que estava machucado. Hoje é um importante jogador da defesa. Orientou. E o Felipe pega firme a bola. Bela ligação com o Robinho. Domina. Joga um pouco mais atrás para o Léo. 22 minutos deste segundo tempo. O Santos vira o jogo na segunda etapa no Pacaembu. 2 a 1. Domingo que vem tem a volta. Marquinhos. Marquinhos trabalhou. Faz o toque no meio para o Robinho. Tem o André. Fez a tabela. Chega rasgando. Pela esquerda o Rômulo. O Paulo Henrique ainda teve a chance. Se o alta bola é de Léo. Com esses 2 a 1 no jogo. O Santos André precisaria, se o jogo terminasse assim, vencer por dois gols de diferença semana que vem. Porque se houver empate em pontos e em saldo. O Santos tem a vantagem da campanha. Parar. Até por isso o Santos André levou o gol, mas não se encolheu. Vai para dentro e tenta o gol. Olha o Wesley. Belo lance. Ficou no chão. O juiz vai dar só tiro de meta. Manda o Wesley levantar. Alguns jogos decisivos deste domingo que a gente está acompanhando. O Atlético Mineiro faz 2 a 1. Também virou o jogo lá em Ipatinga. 2 a 1 para o Atlético. Final do campeonato mineiro. E o Havaí está ganhando por 2 a 1 do João Invinho na final do campeonato de Santa Catarina. Atlético 2, Santa Helena 0 no primeiro jogo decisivo do Goiano. Internacional e Grêmio 0 a 0. O primeiro confronto. Grenal. Hoje o jogo é no campo do Internacional. Bahia e Vitória também estão decididos no campeonato baiano. O jogo começou 5 horas. Está 0 a 0. Bruno César joga a bola lá para dentro da área. Felipe foi lá em cima e ficou com ela. E trabalha com o Paulo Henrique. O Wesley mais solto no segundo tempo. Pé de bola na direita. O Marquinhos dá um bom drible em cima do Nunes. Está jogando com o Durval. Léo virou para o Pará. Adianta a marcação o time do Santo André. Bruno César chegou. Paulo Henrique jogou no vazio. Marquinhos. Tem o André no meio. Tocou para o André. Marquinhos passou. A bola do André foi curta. Conseguiu fazer o corte. O Cezinha. O Santos recuperou com o Pará. Passou pela marcação. Dominou o Wesley. Pode fazer o terceiro. Gol. Gol. Do Santos. Brilha o Wesley no segundo tempo do Pacaembu. A bola passou pelo Rômulo. Ele ainda tinha o Robinho lá no meio. Bateu para o gol. Ela tocou no Júlio César. Foi para o fundo do gol. O Wesley camisa nove. O segundo dele. O terceiro do Santos. A virada no Pacaembu. O ataque do Santos chega a 96 gols na temporada. 96 gols em 2010. Esse é o 28º jogo. O sexto do Wesley no Paulistão. Agora com direito a dancinha. Agora o negócio está mais tranquilo. Já dá para brindar o torcedor. Para quem gosta. Com uma coreografia. Por que que o... Olha o Robinho, rapaz. 3x1 para o Santos. Vai embora Pará. Vai levando pela linha de lado. O Paulo Henrique encosta. Ele preferiu o passe. Houve a interceptação. O Wesley domina. O Wesley solto pela direita. Acabou sendo o nome do segundo tempo até agora. Bola para o Léo. Toque de cabeça para o Arouca. Girou. Vai para o campo de ataque Arouca. Léo domina. Encara o Cicinho. O Arouca vai passar. O Léo tenta levar no fundo. Vem aí o socorro do Arouca. Bola para ele. Vai o Arouca. Chega na ponta do Arouca. Faz o cruzamento. Passa a bola pelo André. E o Santo André tenta levar para tirar o sufoco. Impressionante. Casa Grande. Você falou. A bronca deve ter sido grande mesmo no intervalo. Agora o Santo André está jogando o jogo. Está criando. Vai para o campo de ataque. Vamos ver a jogada. O que acontece agora? O Santo André vai para dentro? Vai para cima? Ou fica tímido agora para não levar a goleada? Não. O Santo André está fazendo o mesmo jogo. O que fez no primeiro tempo. Desde quando começou a partida. O Santos é que mudou. No primeiro tempo o Santos estava apático. Sendo dominado pelo Santo André. O Santo André voltou no segundo tempo igual. Jogando com coragem para cima. E o Santos melhorou. E continua o jogo aberto. Quer ver? Então até aproveita para responder ao internauta. Que está ligado no Futebol na Globo. Fica navegando pela internet. Exatamente sobre essa mudança. Do Santos no segundo tempo. O Peterson de Limeira no interior de São Paulo. É só a entrada do André? Ou o time todo melhorou? Não. Foi mudança de comportamento. O André entrou por necessidade. O Neymar machucou. O Dorival trocou e pôs o André. Agora dentro do vestiário deve ter acontecido coisas assim. Ele deve ter falado. Para chamar o time para a final. Exatamente. Mexeu com o Bril. Ele jogou. Ele mexeu com o Bril. Não foi falar que está jogando mal. Olha o Paulo Henrique. Rolou. Boa bola na esquerda para a chegada do Marquinhos. Fez o cruzamento pelo chão. Voltou. Remote ainda é do Santos. Tentou Robinho a defesa do Santo André. Atira. É. E agora ele... O time volta a ser o time que é um... Vai um rolo compressor para cima do adversário. A entrevista do Júnior para o Abel na volta. Nós não chegamos ainda ao Pacaembu. Olha o Gil. Vai bater para o gol. E ela passa perto. O Globo. A gente se vê por aqui. Casas Bahia. Ser mãe é ter dedicação total. Por aí, né? O comportamento do time no segundo tempo, Caio. É por aí. A principal mudança foi de postura, né? De atitude. Mas o André mudou o sistema de jogo, sim. O André fez o primeiro gol. O segundo gol do Wesley foi uma bola, um calcanhar dele ali no meio de campo. Ele segura a marcação. Sabe trabalhar com o corpo. Agora, você falou para o Cazão. O que o Santo André tem que fazer? O Santo André não assimilou o golpe ainda. Está jogando o seu máximo. Só que o máximo do Santos é muito superior à equipe do interior. E vem o time do Santo André. Tentou o Bruno César. Chega rasgando o Wesley. Aí, se enroscaram ali o André e o Toninho. O juiz vai dar falta do Toninho. Então, vai ser expulso aí, Arnaldo. Veja só. Cartão bem aplicado. O André foi agarrado. A imagem vai mostrar claramente. E ele toma o segundo cartão. Agora, você se lembra do primeiro cartão dele? É aquela da reclamação por causa de um lance. Ah, ele queria dar amarelo para o Neymar, não é isso? Você vê, é um exagero dele. E reclamar foi, inclusive, criticado pelo treinador dele. E agora foi expulso e não joga no próximo domingo. E agora fica encarando o Arthur com uma falta de respeito. Olha só o que ele fez. Ele agarra e dá uma gravata no adversário. É, e lá no primeiro tempo, quando o Neymar voltou, ele queria amarelo para o Neymar. Quando o juiz não deu, essa é a imagem do Paulo César. Mas ele estava esbravejando, chacoalhando os braços. Porque houve um lance de uma queda do Neymar. Aquela queda que machucou o olho do Neymar. Ele queria amarelo para o Neymar por simulação. E aí ele tomou o primeiro amarelo e agora tomou o vermelho. Pará e o Wesley conversando ali. Será que aconteceu alguma coisa? O que o Pará parece estar acalmando o Wesley? O fato é que agora, o que eu tinha perguntado para você, para o Casa e para o Caio, é que o Santo André tomou o primeiro, tomou o segundo e continuou atacando. Tomou o terceiro. Pensa o quê? Por 3x1, eu tenho que ganhar de 3 domingo que vem? Eu preciso de fazer gol aqui. É o risco. Faz um gol, entra no jogo ou leva uma goleada e sai da disputa do título? Tanto faz. Tanto faz. E perde um atacante agora, né? Porque o Sérgio Soares vai ter que mexer. Já está mexendo, colocando no zagueiro. O Alisson. Conhece bem essa garotada do Santos. E tirou o Nunes. Alisson, zagueiro revelado no time do Santos. Entrou agora no lugar do Nunes. E o Santos também muda. Vai entrar o Madson, número 16. E vai sair o Pará. O Wesley, com certeza, vai ficar ali mais na lateral direita. É, porque agora o técnico do Santos... Enquanto o técnico do Santo André recompõe a sua defesa, o do Santos aumenta o volume do ataque. Você vê como o Denival tem uma mentalidade e trabalha muito bem com quem tem na... Já tá com o Isaú. A vantagem do Santos é muito grande. Foi um jogador do Santo André expulso. O que ele poderia fazer? Deixa do jeito que tá. Toca a bola. Gira pra cá. Vamos 3x1. Aparentes que vai pra cima. Vai pra cima. 4, 5, 6. O que ele tá fazendo? O Pará saiu aqui. Foi ovacionado pela torcida do Santos. Reflexo ainda da atuação de domingo passado contra o São Paulo. Tá aí hoje mesmo. Não jogou bem de novo. Repito a informação. O Santos tá fazendo hoje o 28º jogo na temporada 2010. 96 gols com os 3 de hoje. 96 gols. Nós estamos no dia 25 de abril. O time do Santos com 28 jogos já marcou 96 gols. Claro, os adversários são diferentes. Não são os adversários que vão rolar a partir de agora na Copa do Brasil. Mas todo mundo pegou o adversário assim o ano inteiro até agora. Em todos os estados. Marquinhos. Trabalha a bola com o Léo. Aí o Aroca. O jogo já tem 32 minutos. 3x1 pro Santos. Bruno César abriu o placar pro Santo André no primeiro tempo. André, Wesley e Wesley viraram pro Santos. Globo. A gente se vê por aqui. Santo André trabalha a bola com o Cicinho pelo lado direito. Entrou o Rodriguinho. O Juiz já marca a falta. Santo André tem pressa. Claro que tem pressa. Tá 3x1 pro Santos. Bola do Bruno César não foi perfeita. O Rômulo dividiu. Ganhou do Wesley. Bela jogada do Rômulo. Chega no fundo. Traz agora por dentro. Rolou pro Gil. Que chute perigoso. Quem tá lá do outro lado do Pacaembu. Torcedor achou que foi em gol. Bateu bem o Gil. Ela passou perto de um perigo pro time do Santos. Olha aí a boa jogada feita pelo Rômulo. Oi. Só pra acalmar o torcedor. O Neymar tá aqui no alambrado aqui. A gente vai mostrar daqui a pouco. Pelo menos até agora não foi pro hospital. Tá bem assistindo e torcendo aqui pelo Santos. Boa notícia. Aí o Wesley dominou. Só pra lembrar. Caiu no primeiro tempo. A própria mão dele machucou o olho. Ele saiu no intervalo reclamando que não tava enxergando direito. Olha aí o Neymar. Claro, tá com um tratamento sendo feito. Você vê que deve tá passando colírio. Mas enfim, tá pelo menos tá aí vendo o jogo no meio da galera o Neymar. Eu perguntei pra ele como é que tá o olho. Ele falou mais ou menos. Mais ou menos. É bem possível que depois seja, claro, mais bem avaliado e examinado pelos médicos. Wesley. 34 minutos do segundo tempo. Marquinhos. Trabalha a bola com o Rabinho. Marquinhos já... Parece uma gase, né? Com algum medicamento. O Ipatinga empata o jogo. 2x2 em Ipatinga. Ipatinga e Atlético. E o Grêmio... Ah, o Atlético Goianiense faz 3x0 no Santa Helena. Campeonato de Goiás. E o Grêmio faz 1x0 no Internacional no Estádio do Beira Rio. 1x0 é a primeira rodada da decisão também no Rio Grande do Sul. Vem o Santo André. Bola com o Bruno. Bruno tocou pro Rodriguinho. Chegou dividindo o Wesley. O arremesso lateral pro time do Santo André. Sem falta. Mais uma vez. Chega rasgando o Eduardo na cena e o torcedor vibrando. Vai pra reposição de bola do time do Santo André. Dorival Júnior... Um presentão de aniversário. Faz hoje 48 anos. Cobrança de escanteio. Pio jogou lá dentro. O Felipe. A bala passou por ele. Vai sair pela linha de lado. O último a tocar foi o jogador do Santos. O arremesso, portanto, é pra equipe do Santo André. O Felipe parece estar reclamando com o árbitro Paulo César de Oliveira. Que teria havido uma falta em cima dele. Arremessa Cicinho. Vai tentando a jogada do time do Santo André. O Gil girou. A defesa chega. Marca. O time do Santos agora fica mais no campo de defesa. O Santo André se solta. Também mostra boa aplicação defensiva. Boa marcação o time do Santos. Olha o Paulo Henrique. Chegou de novo apertando o espaço do Cicinho. Adorval, Dalmo, Mengalvio, Zito, Edu, Coutinho. É a homenagem que o torcedor do Santos faz com algumas bandeiras. Com fotos, com desenhos, né? E nomes de grandes ídolos da história do time do Santos. De várias gerações, inclusive daquela do time do Pelé. Olha o Rodriguinho. Limpo. Rolou. Boa bola. Bruno César. Felipe. E no rebote bateu do Edu Dracena. Foi pra fora. É, Felipe não tá satisfeito, não, com o comportamento da defesa. Ele pegou bem. Olha que jogada do Rodriguinho, hein? Bruno César bateu. Ela veio quente. Felipe espalmou. E aí depois o Edu Dracena ficou de passageiro, né? Se fosse um carro de Fórmula 1. Subiu pra tentar a cabeçada. Gil joga pra frente a defesa do Santos. Robinho brigando lá contra os defensores do Santo André. Não conseguiu levar vantagem. Aí o Alê. Boa jogada. Vai levando o Santo André pra frente. 37 minutos. Isolou o Wesley. Nem tanto. É arremesso lateral pro time do Santo André. É Globo. A gente se vê por aqui. Gol, carro oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Aí Bruno César chegando pelo lado esquerdo do time do Santo André. Se soltou de vez. Ganha o escanteio. Paulo Henrique foi lá. Vibra quando dá um passe pra gol. E quando consegue jogar a bola pra escanteio. Foi bem o Rômulo. Olha a chance do gol. Na trave. Gol, Rodriguinho do Santo André. A jogada do Rômulo bem feita. De novo pela esquerda. Evitou a saída. Caprichou no cruzamento. O chute explode na trave. Aí dessa vez não era o Edu Dracena. Era o Rodriguinho que tava lá. Esperou a bola bater nele. Tocou. E foi pro fundo do gol. Vibra Sérgio Soares. Vibra a torcida do Santo André. Rodriguinho camisa 11. Rodriguinho um dos artilheiros do campeonato. 15 gols. Tem um a menos agora que o Ricardo do Oeste. Rodriguinho. Santo André diminui. É valente e é bom time. Porque não se encolheu. Não se assustou. Foi pra frente e fez o gol. Tá com 10. Com 10. Tá jogando do mesmo jeito que estava jogando com 11 jogadores. Tá indo pra cima. Fez o gol. Até mereceu. Já tava forçando. Já tava tendo chances antes. Aí a vibração do Sérgio Soares. E agora ele continua falando aqui no banco, Cleber. É porque assim que houve a expulsão. Espera esse ataque. Tá impedido, André. Fala, mano. Assim que houve a expulsão. O Bruno César veio aqui. Tipo, saber. E agora o que fazemos? Ele falou. Nós vamos jogar do mesmo jeito. São duas linhas de quatro. Só que agora vai ficar só o Rodriguinho na frente. E você é importante. Vai pra cima. Merece todos os elogios. O Sérgio Soares e o Santo André. No comportamento. Não tá dando pontapé. Não tá encolhido. Foi pro jogo. Foi pro jogo. Não é à toa que tá disputando a semifinal. E que fez a segunda melhor campanha. E o Sérgio Soares falou do Bruno César. Eu concordo. Muito bom jogador. Jogador que cadencia. Que dá o ritmo no meio de campo. Olha aí o Mattson. Domina a bola pela esquerda. Tenta fazer a jogada de fundo. Ganha o escanteio. Globo. A gente se vê por aqui. Skol. A cerveja que desce redondo. Vai pra cobrança de escanteio. O time do Santos. Lá vem a bola do Mattson. Pra dentro da área. Dominou o Robinho. Tentou o giro. Fica marcado. Do jeito que o torcedor quer ver. Não virou nada. Mas faz parte do espetáculo. Sai jogando bem a defesa do time do Santo André. Agora não tão bem. A bola voltou. E o juiz vai marcar falta. Vai marcar falta. Quando botou na frente. O Durval foi tocado. Foi falta, né Arnaldo? Falta. Falta bem marcado. Uma notícia rapidinha. O juiz do jogo. Flamengo e Corinthians pela Libertadores de quarta-feira saiu. É o paraguaio Carlos Amarida. Juiz estrangeiro, né? É a pedido dos clubes. Você gostou? Gostei. Pelo menos ele estiver lambança e pega o avião e vai embora. Ah, é? É, porque o giro brasileiro num jogo desse vai ter muita pressão. Quando pega o avião e vai embora, pode fazer lambança? Não. Ah, não. Pelo menos ninguém mais encontra ele. Entendi. Flamengo e Corinthians. Quarta-feira, Libertadores. Começa a fase eliminatória da Libertadores. Flamengo e Corinthians. Quarta-noite com arbitragem paraguaia de Carlos Amarilha. Vai para a cobrança de falta ao time do Santos com o Mattson. O Internacional pega o Banfield da Argentina, o São Paulo Universitário do Peru. E tem à tarde uma semifinal espetacular de Liga dos Campeões. O jogo entre Barcelona e Inter de Milão. A Globo mostra ao vivo quem vai ser finalista. A outra semifinal é Lyon e Bayern. Nessa aqui sai um finalista. O Internacional ganhou 3 a 1. A Globo vai mostrar. Quarta-tarde, Barcelona e Inter de Milão ao vivo. E à noite, Flamengo e Corinthians. Uma semana espetacular de futebol. Falar em quarta-feira. Você que está pensando na Maratona Internacional de São Paulo. Quarta-feira termina o prazo para quem quiser participar da Maratona. As inscrições estão abertas. Você tem o endereço www.globosport.com.br Maratona de São Paulo. Até o dia 28 você pode se inscrever. No dia 2 de maio, pelas ruas e avenidas de São Paulo, a Maratona Internacional. Você pode participar da prova da Maratona, da meia Maratona. Prova de 25 quilômetros, 10 quilômetros. Quem quiser só caminhar também pode participar de uma competição de caminhada. Enfim, e vai ter um time bom participando. Diz a lenda que Caio Ribeiro lá estará. Correndo a Maratona Internacional de São Paulo. Eu, Juninho, Zete, Amoroso, Luizão, Pampeta. Um time de craques. Um time de craques. Vem embora o time do Santo André com o Rodriguinho, o autor do segundo gol. Girou, tentou escapar do Aroca. Conseguiu, tem o Cicinho na direita. Vem Pio por dentro. Rolou para o Gil. Tentou fazer fila. Nessa listinha que o Caio fez, eu ouvindo assim, eu vi uns 5 com o joelho mal. É? É. Mas é, eles vão correr cada um um trechinho. É que você ainda não viu o resto da lista. Eu imagino o resto. Veja dia 2 de maio a Maratona. Eles vão participar e você vai ver que eles vão correr e vão correr bem. Olha aí o lance do Rodriguinho em cima do Aroca. Bruno Cesar fez 1x0 para o Santo André. O Santos virou com o André. O Wesley e o Wesley. Rodriguinho diminuiu. 3x2. Santos e Santo André. Quase 44. Madson. Aí a bola com o Paulo Henrique. Domina Madson. Rolou, bola para o André. Tentou ajeitar e conseguiu para o Marquinhos. Bateu para o gol. Bateu para fora. Globo. A gente se vê por aqui. E aí? Vivo. Celular na mão. É camisa. Vivo Seleção. A gente está vendo no Pacaembu um grande jogo. Uma grande final de campeonato digna da campanha que os dois times fizeram. O Santos fazendo, imagino, o que muito se esperava dele. Jogando ofensivamente. E o Santo André foi para o jogo. Será que é por causa daquilo que vocês dois falaram lá no começo da tarde do nosso trabalho? O Santo André fez o que tinha que fazer. Agora vai jogar leve. Por isso que a final está tão bem disputada assim? Também. Mas o time de São Dede é bom. E encarou mesmo a final dessa forma. Vamos jogar. Já estamos aqui mesmo. O jeito de encarar é fundamental. É fundamental. Quatro minutos. Vai para a cobrança de escanteio. Pio. O Santo André ainda busca o gol de empate. 3 a 2 para o Santos. Olha que bola fechada. Tirou o Dracena. Vai lá para dentro da área de novo o Gil. Fez gol partindo. Camisa número 7 do time do Santo André. Olha que outra bola venenosa. Agora quem subiu e afastou foi o Paulo Henrique. Wesley. Tenta puxar o contra-ataque. Joga no Robinho. Disparou o Mattson. É 2 contra 2. São 2 contra 2. Tocou o Robinho para o Mattson. Dominou. Ajeitou. Bateu. Foi travado. Está viva ainda a bola. Vai lá, Júlio. O César e pega. É muito isso, né, Caio? A postura do Santos era a que todo mundo esperava. A do Santo André é elogiável. O Santo André perder para o Santos não vai acontecer nada. Não é motivo para crítica. Muito pelo contrário. O Santos perder para o Santo André, pelo que se comenta e eles estão mostrando dentro de campo, é uma série de críticas. Agora, o mais importante é isso que o Cazão falou. Se tratam de duas grandes equipes. Em momentos diferentes, encarando a partida de forma diferente, mas duas excelentes equipes. Vai de novo o time do Santos. Paulo Henrique faz tabela com o André. Domina. Lá pelo lado esquerdo. Tocou. Bola atrás para o Léo. Vai cruzamento para a área. Lá em cima, Júlio César. 46. O jogo vai até 49 minutos. Daqui a pouco, Fausto Silva. Vem aí com a estreia das mulheres. Na dança dos famosos. Vem com as atrações do Domingão. As loucas videocassetadas. As divertidas provas do sufoco. Já, já. Fausto Silva no Domingão. Santos tenta chegar lá pela esquerda com o Léo. Vai tocando bola. Se apresentou o Robinho. Paulo Henrique. Era... Está machucado o Paulo Henrique. Linda a devolução. Machucado o Paulo Henrique. Vai entrar o Zé Eduardo. É, vai pintar a alteração aí. Zé Eduardo no lugar do Paulo Henrique. Enquanto o Zé Eduardo entra, vamos dar mais uma atualizada aí em jogos que estão sendo disputados aí pelo Brasil inteiro. Dois a zero para o Grêmio, hein? Faz uma bela vantagem contra o Internacional. Vem embora a Arouca. E a bola foi para fora. O Atlético Mineiro faz três a dois no Ipatinga. Volta a estar em vantagem o Atlético. E o Havaí marca três a um no Joinville. Vai embora Paulo Henrique. Entra Zé Eduardo. É, bem, o Paulo Henrique é tão bom de bola que em pouco tempo já vira referência, né? O Bruno César, que o Caio se referiu agora há pouco, que é bom de bola. Ele mesmo gosta de dizer que ele é o Paulo Henrique Ganso do Santo André. Pelo menos as chuteiras aí eram parecidas. Eram as mesmas, inclusive. Mesma cor. Aí entrando o Zé Eduardo, que já marcou seis gols no campeonato. Tem saído do banco de reservas e feito gols pelo time do Santos. Quase quarenta e oito. Paulo Henrique agora fazendo um exercício como quem tivesse sentido o Cãibra, né? Acabou de falar aqui. É, Cãibra então. Menos mal é o esforço do Paulo Henrique. Santo André continua buscando o gol de empate. Vai aí o Bruno César para a cobrança. Santo André manda quatro jogadores para dentro da área do Felipe. Goleiro do Santos, que é o time fora da área. Autoriza Paulo César de Oliveira. Bate Bruno César lá para dentro da área. Felipe dá um soco nela. Joga pela linha de lado e arremesso. Semana começa bem com decisões estaduais. Quarta-feira tem a tarde. Barcelona, Inter de Milão. A noite tem Flamengo, Corinthians, Libertadores, Liga dos Campeões. Jogos decisivos nesse primeiro semestre. E agora só o tiro de meta. Bom, agora acho que a torcida do Santos começa a soltar o grito de quem ganhou o jogo, né? Hein, Caio? Agora era de festejar. A torcida está... Notou o estádio. Viu um grande segundo tempo. O primeiro tempo do Santo André foi melhor. Conseguiu virar com a vantagem de 1 a 0. Mas no segundo tempo o Santos voltou a ser aquele que tinha sido durante todo o campeonato. E o árbitro apita o fim do jogo. O Santos vence e venceu merecidamente, casa. Ganhou merecidamente. A diferença é que o primeiro tempo o Santo André foi melhor que o Santos e só fez um gol. O Santos no segundo foi melhor que o Santo André e fez três. Então a diferença está bem aí. Três a dois. O Santos aumenta a vantagem. O Santos fica com a vantagem ainda maior. Pode agora vencer. Perder por um gol de...